E o salário mínimo terá, no final do governo Bolsonaro, o menor poder de compra desde o plano real. De cada 10 trabalhadores brasileiros, 3 recebem o mínimo. Um recorde. O que dá para fazer com o salário mínimo? Boa pergunta. Trabalhadores tentam achar uma resposta, como a Marineide, que é diarista. Tem que se virar. Eu tenho que fazer bico para ajudar. Ou a parecida, que é empregada doméstica. Pagar as contas que não dá nem para pagar direito. Agora, no governo Bolsonaro, pela primeira vez desde o início do plano real, o salário mínimo perde poder de compra. O levantamento feito por uma consultoria americana aponta perda de 1,7% no final do ano. Descontada a inflação, o piso salarial passaria dos atuais R$ 1.213,84 para R$ 1.193,37. O ministro da Economia, Paulo Guedes, tentou justificar a falta de aumento do salário mínimo aos efeitos da pandemia e da guerra na Ucrânia. Para quem tenta sobreviver com o mínimo, a corrosão nos salários é visível. Em maio de 2020, a inflação acumulada em 12 meses estava em menos de 2% ao ano. A previsão para abril deste ano é de 12,5%. Se há um aumento importante no custo de vida, isso evidentemente reduz muito significativamente o padrão de vida e a qualidade de vida das pessoas que têm renda muito baixa, porque ficam privadas de itens essenciais. No Brasil, segundo o IBGE, 35% das pessoas que estão ocupadas recebem um salário mínimo por mês. São 33 milhões de trabalhadores. E mais da metade das aposentadorias e pensões no país também são de um salário mínimo. Mas afinal, qual seria o valor ideal do salário mínimo para que o brasileiro pudesse pagar as contas e não ficar na mão da inflação? Uns R$ 2,500. Uns R$ 3,500. Para o Diese, o valor do salário mínimo ideal para suprir todas as despesas de um trabalhador e de sua família no Brasil deveria ser de R$ 6.394,76, o que equivale a mais de cinco vezes o atual. Salário mínimo é o menor valor que, por lei, um trabalhador deve receber por oito horas diárias de trabalho. O que a gente observa hoje é que a política foi abandonada, a política de valorização do salário mínimo foi abandonada e, com isso, ele passou a ser reajustado, muitas vezes, abaixo da inflação nos últimos anos, perdendo o seu poder de compra e se distanciando do que ele deveria ser.